Você se considera uma pessoa de sorte, mestre? Eu acho que pessoa de sorte, tem uns amigos meus aqui, que são filhos de milionários, o cara já nasceu rico, esse é o cara com sorte. Eu não fui filho de milionário e tudo que eu fiz, eu tive que lutar por cada centímetro dessa montanha que eu estou subindo, tanto na Europa como aqui, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, tem gente que fala que eu tive sorte, eu não tive sorte, eu construí a sorte. Eu acho que a sorte é um pouco mental, a pessoa ter uma boa energia, um pensamento positivo, tenta ver as coisas sempre pelo lado bom, os problemas, passar por cima e esquecer e ir em frente. E aí você vai tendo as oportunidades. Então, você tem que estar preparado e um dia ou outro você vai encontrando aquela oportunidade que você está procurando. Então, isso é a sorte para mim. Sim, mais ou menos, nessa prateira do que eu acho que tem uns 200, 230 livros. E tem uns livros aqui interessantes, por exemplo, esse aqui é da Alemanha, é de um mestre de taekwondo, Park Sonan, tem uma criticatória no livro para mim. Esse aqui é um livro muito raro, de Karate do Oyama, da década de 70. E outro livro também muito bom, Shotokan, Karate Shotokan aqui. Esse aqui eu tenho que puxar e mostrar para você. Esse aqui é um livro que é parte da história do taekwondo no Brasil. Eu comprei esse livro, acho que em 81, eu consegui lá em Brasília. Foi o primeiro livro do taekwondo do Brasil. E na época, nos anos 70 e 80, esse livro aqui era como se fosse a Bíblia no Brasil do taekwondo. E a desse mestre aqui é o Jaili, que era o mestre do Rio de Janeiro, coreano. Entendeu? Deixa eu dar uma olhada aí. Aqui, outras coisas aqui também interessantes. Eu tenho esse livro aqui, de quando eu treinei kickboxing lá na França. Eu fiz seis meses com esse cara aqui, o Dominique Valera, que é muito famoso. Lá na academia dele eu comprei esse livro e foi em 89. Ele assinou para mim, amigavelmente, para Lima. A gente chamava de Lima lá na academia, a Dominique Valera, com a assinatura dele. Esse livro também que eu gosto muito. Um grande lutador. E, por exemplo, aqui tem um livro da WTF, de taekwondo, Federação Mundial, assinado pelo presidente. Esse livro aqui é do Lee Kuan Yeung, que é o introdutor do taekwondo na França. O mestre Lee Kuan Yeung, também foi na academia dele. E outro livro muito importante aqui. Esse livro raro é do Hélio Grace. Tem a assinatura dele aqui. Com certeza. Hélio Grace. Esse livro aqui, eu acho que é dos anos 80 no Brasil, raro. Um super-homem brasileiro, Hélio Grace. E outro, vou te mostrar mais um. O mestre Hélio Grace. É. E mais um. Esse livro aqui é um livro histórico do taekwondo no Brasil. Ok? A prática da preparação física. Esse livro aqui foi a primeira vez que no Brasil teve uma preparação física dentro do taekwondo. que foi mais ou menos em 84, 85, foi feita pelo meu professor de taekwondo, que é o Carlos Glodo. Ele usou esse livro para fazer a primeira preparação física de taekwondo no Brasil. O pessoal no Brasil, antigamente, eles só treinavam arte marcial e iam lutar um campeonato. E aqui eles fizeram uma preparação física mesmo, corrida, com pleométricos, com treinamento todo específico. Então, foi em Brasília. E mestre, o seu trabalho eu tenho certeza que já foi publicado em algumas revistas, não? Em várias. Eu gostaria de ver, posso? Pronto, traz o livro aí, coloca aí em cima. Vou mostrar aqui para a equipe. Câmera, meia, por favor. Vem aqui perto. Ok. Isso aqui, são seis caixas. Cinco delas, tem cada uma sem revista dentro. Essa aqui é a última. E a André Lima? A André Lima em tudo. Vou abrir aí, se quiser ver. Vou fazer, vou puxar algumas aqui. Tudo cheio de revista. Essa aqui é a revista antiga do Brasil, combate esporte, década de 80, 90. Em todas elas, se folhear aqui, tem, ó aqui, aqui, eu aqui. Uau. André Lima, André Lex Lima. E, por exemplo, essa aqui. Essa aqui já é da França. Essa capa aqui, os irmãos Machado, meus professores de Jiu-Jitsu, eu que arrumei essa capa para eles. E, não sei o ano, isso é início dos anos 90. Aqui o Rickson, tá aqui. E tem matéria comigo aqui nessa revista. É só procurar aqui, que encontra. Tá aqui eu. Uau. Tá aqui eu na praia. Isso aqui é uma, acho que foi uma revista de verão. E eles tiraram foto comigo aqui na praia de Santa Mônica, o Vênis. Foi publicada lá na França. E, não sei qual ano, mas é início dos anos 90. Tá aqui outra, tá aqui da Itália. Tô na capa. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. E, isso aqui é italiana também. Também tem revistas. Por exemplo, essa aqui. Sou eu, ano 95. Capa. Serão revistas de Taekwondo aqui dos Estados Unidos. E qual o nome desse chute? Esse chute aqui é o... Timmy Wap Chagi, em coreano. No Taekwondo. Timmy Wap Chagi é o chute saltado de frente. Entendeu? E você tinha me perguntado da Black Belt. Eu saí na Black Belt. Isso aqui é uma Black Belt. Eu tenho que procurar. Procurar aqui, mas tem uma matéria aqui. Grande minha aqui na revista Black Belt. Sobre flexibilidade. Isso aqui é... Deixa eu ver se eu encontro o ano aqui. 97. Black Belt dos Estados Unidos. Então, eu guardo, coleciono. Então, eu devo ter umas 500 e, não sei, 40, 50. Mas eu acho que já saem mais de 600 dessas revistas. Principalmente na década de 90. Divulgando o Brasil, as artes marciais brasileiras o tempo todo. Uau. E o que você poderia me falar da palavra humildade? Humildade é uma coisa que você tem que ter cuidado. Quando nós aprendemos as artes marciais, principalmente as artes marciais asiáticas, a doutrina dessas artes ensina que o praticante tem que ser humilde. Isso é verdade. É uma coisa boa. A humildade é uma coisa boa. Mas você tem que ter cuidado com o excesso de humildade. Eu tenho amigos, colegas, lutadores que, por causa de um excesso de humildade, foram passados para trás muitas vezes, diversas vezes. Então, é difícil explicar exatamente como o indivíduo deve atuar em termos de humildade. Mas eu acho que tem hora para ser arrogante, tem hora para ser humilde. Tem hora para tudo. Você tem que entender com quem você vai ser humilde. Com os amigos? Com os fãs? Perfeito. Mas tem hora que tem que ter cuidado com o excesso de humildade.